Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar as principais peças e especificações técnicas para você que tem uma Honda PCX 150 2003 e 2021. Esta Honda vem equipada com motor 4 tempos monocilindro com disposição horizontal, e duas fálvulas por cilindro, OHC, SOHC carteiro úmido, refrigerada com líquido, com 149,3 cilindradas, e potência máxima de 13,1 cavalos a 8500 RPM. A Honda PCX 150 é alimentada por injeção eletrônica combustível a gasolina, e o seu tanque tem capacidade de 8 litros incluindo reserva. A ignição é CDI, tem partida elétrica, utiliza bateria 12 volts de 5 amperes selada, o câmbio é automático CVT, e a embreagem é automática a cetrifuga. Ela pesa 125 quilos, e tem capacidade máxima de carga de 180 quilos. Tem suspensão dianteira de garfo telescópico com curso de 100 milímetros sem ajuste, e suspensão traseira B-Shock curso de 85 milímetros, com ajuste de pré-carga de mola. Há rodas dianteira e traseira são diário de liga leve de 14 polegadas. O pneu dianteiro é o 9090 1446p sem câmara, e o pneu traseiro é o 190 57p sem câmara. O freio dianteiro é de disco simples ventilado de 220 milímetros, com pinça de dois pistões sem ABS, e o freio traseiro é a tambor, 130 milímetros sem ABS.